Salve, salve, família da Hero Base! Como vocês estão? Tranquilidade daquele modelinho brasileiro, vocês tá ligado, né, família? Ó, hoje eu tô com a manteiguinha aqui. Salve, galera. Tô com a lavada. Tô com o Tonico. E família? Tô com o Dengas. E aí, rapazinha? E aí, família, nós vamos trazer um videozinho aí pra vocês muito forte, tá ligado? Vai ser o quê? Team Chinelo. Meu chinelo tá lima aí, tá ligado? Eu e o Dengas estamos de chinelo, vai ser o Team Chinelo contra o Team Tênis, tá ligado? Vai ser um desafio, família, muito da hora que a gente vai ter que, mano, passar por um labirinto de beijos, mano. Família, o prêmio disso daqui vai ser 20 mil reais, é isso mesmo. 20 casinho, parte, dá pra comprar o quê? Tio Nando já sai pra caramba, tio. Deixa eu sair, tio Nando, consegue comprar um muninho com escada em cima. Tá ligado? Tá ligado, família. Vão ser três rodadas. A primeira rodada a gente vai passar sem nada, suavão, molhando tudo, normalzinho, de boa. A segunda a gente vai passar, mano, tonto, então a gente vai pegar um bastão, vai rodar 10 vezes, vai ter que passar tonto. Eu acho que vai ser o mais difícil, mas é isso mesmo. E o terceiro e último vai ser a gente passar vendado, mano. Então, esse vai ser impossível também, tá ligado? Espero que vocês curtam o vídeo aí, vocês curtirem. Deixa o likezão, comenta aí, se inscreve no canal pra fortalecer. Valeu? Bora, galera. Então é isso, família. Chinelinho na mão, daquele jeitão que você está ligado. Estão prontos aí? Conta aí, conta aí, vai. 3, 2, 1, vai lá, mano. Eu vou ficar de olho. Cuidado, vem lá e cuidado. Não encostei, não. Vou. Mano, tem uma refletinha aqui. Cuidado atrás, 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 atrás. Cuidado atrás. Ai, hein, hein. Tá, tem outro, tem outro, já vi. Passei, mec, concluí, não é família, tá ligado. Passou. Passou, passei, viu. Poxa, tá pulado. Tá, vamos lá, galera, agora é minha vez. 3, 2, 1, vai. Entendeu? Tô brincando, não é caramba. Acerte. Ó, ó. Desenrola o foguizal. Você é louco. Ai, ai, ai. Não pegou. Passou. Ai, ai, tá ligando o cotovelo. Pronto, falando que pegou, só porque ele não conseguiu passar, velho. Calma, eu tô de prova aqui, ó. O cara cuidando do microfone, tipo. É, você nem consegue ver daqui, só um pouco. Vai, vai, vai. Vocês não vão roubar. Mano, ó, vocês estão roubando. Ó, deixa nos comentários se vocês acham que pegou ou não pegou. Pronto, assim que a gente vai resolver, beleza? Fala sua vez, então. Agora é minha vez, vamos ver. Rapaziada, pega a visão, mano. Agora é minha vez. Só que é que tá? Ah, tem mais laser aqui. Eu tô vendo isso aqui, mano. Tenho certeza que tem mais laser nesse negócio. Mais fixe pra nós, tá ligado? Ainda mais que eu sou grandão. Vai, vai, vai. Isso aqui é o depoço, né? Só chora. Bateu, bateu. Bota mais. Encostei mesmo? Ah, você tá de zoeira, mano. Minha bunda é muito grande, foi mal, rapaziada. Bora lá, mano. Ó. Não cabe eu aqui, mano. Ó, mano, não cabe eu, pera. Ó. Vai bater o rabo lá. Bateu, bateu. Cara, não me cabe aqui. Parceiro, parceiro. Passa aqui e depois passa pra lá, ó. Abaixa aqui, baixo. Já tô fazendo estratégia batendo com tuniquinho, né, mano? Que é isso, meu velho? Isso é burro, velho. Você não sei se você tá vendo. Tem um fio aqui, mano. Paraca, tá de sacanagem, né? Esse é o tal do mula. Tem gosto muito embriagado. Mano, a minha... Ele vai representar, tá bom? Ele vai representar. Quero ver esse bichinho passar também. Bora, galera. Pega na estratégia. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vai direita, direita, direita. Abaixa as pernas aqui, tuniquinho. Mas vai direita, vai mais direita. Vai levantando aí com todo cuidado. Ai, eu também tô preso. Cuidado, tuniquinho. Vai encostar a mão, cuidado. Levanta aí, levanta aí. Vai levantando aí. Opa. Aí é boa. Só vai, só vai. Aí é boa. Agora se vira. Que merda. Você acha que eu sou fino? Nossa, mano. A gente vai ter que passar por baixo aí. Não tem... Aqui? É, vai, tem que ser. Não tem como. Bate, tunicão. Não, vai bater, vai bater. Cara, mano, é preconceituoso. Só pode? Aí. Vai, vai, vai. Que isso, vai. Que isso? Ele mexeu no laser. Mexeu não. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Bota ele, pô. Se liga só, família. Primeiro round completo aí. Pelo visto, eu acho que o time da manteiga ganhou. Tá ligado? Team tênis. Questão de tênis. Mas é o Team chinelo. Você tá ligado? Agora vamos pro segundo round. Como vai funcionar, família? Temos aqui na minha mão um cano. E aí a gente vai colocar esse cano no chão. E vai dar 10 voltas assim, ó. Tá ligado? Pra ficar bem dozoso. E depois a gente vai ter que passar no meio dos lasers. Se você tem uma vassoura em casa, tenta fazer isso. Você vai ver que realmente você fica todo. Mentira, não faz isso em casa. Não faz isso em casa então, não. Ó, conta aí, ó. 1, 2, 3, 4, 8. Mano, pera, 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 pera. 10. Segura aí. Mano, tá fazendo assim, ó. Já bati, já... Mano, o bagulho tá... O bagulho já vai passar, hein, véi. Vai. De novo. Merda, bateu as mãos todos. Vai ter. Última tentativa. Vai bater, vai bater. Vai não, hein? Cuidado pro não. Bateu, bateu a cabeça, mano. Uhu, mãe, bota. Acabou, parça. Na sexta volta já tava... Bimbo, do velho. Tá bom, galera. Vamos lá, agora é a minha vez. Solta as voltas. Segue, só vai girando a manteiguinha. Vai girar a manteiguinha. 1, 2... Já tô mal, já. Doga a cabeça no bagulho. Pera, caralho. Não, não, não. Vamos voltar. Não, não. Vamos voltar. Não, não, já foi 10. Não, não, já tô mal, tô mal. É um, para, para. Eu tava voltando assim, ó. Aí o Toninho contava aqui. 1, 2, 3, 4... Mano, ela deu 5 voltas só. Ô, eu não vou conseguir, mano. Ô, velho, não dá pra ficar. Tá, beleza, pera. Vamos, caralho, né? Tá, bora, vai, ó. 1, 2, é só 6. 2, 3. Demora muito de vocês, foi mais rápido, velho. 4, 5, 6. Papo, papo. Ai, meu Deus, tá tudo mal. Meu Deus. Peraí, eu tenho que ir pra mim. Encostou, gente, não, velho. Encostou? Eu vi, mano. Vai, manteiguinha. Cuidado com o coque, cuidado com o coque. Beleza, vai, vai, vai. Ó a perna. Não, mas tem que continuar, né? Aonde? Cuidado aqui, no teu ladinho. Foi. O que eu sei? Tá uma palhaçada. Tá uma palhaçada. Tá uma palhaçada. Já entendi, então. Eu não tô... Mano, rapaziada, agora é a minha vez. Eu vou rastejando que nem a manteiga. Você é bem menor do que isso, tá ligado aqui, mano? Ah, só bora. Tem que girar 10 vezes. Bora, hein? Muito feio, filho. 3, 4. Mano, eu mandei com a cabeça de volta. Eu nem roubar, não, tio. Eu vou cair. Eu vou cair. Imagina, vai na pé, vai na pé. Olha, parece um velho, mano. É, é, é. Meu Deus, vai, vai, vai. Pera aí, pera aí. Você é louco. Nossa, vai bater a caixa d'água, Jarela. Aí, tá indo bem, tá indo bem. Parece um peixe moradá, olha aí. Mano, você tá desenrolando, velho. Tá amassando, tá amassando. Vai, 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 vai. Só vai, cuidado com os pés aqui, pra você não bater, tá? Olha a cabeça, ah! Abaixa, boa. Vai, vai, abaixadinha assim. Vai dar ruim isso, mano. Vai, 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 vai. Vai, continua assim. Vai, levanta as costas. Vai, levanta a mão. Não, 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 não levanta. Confia em mim. Continua, vai, vai, vai. Vai, tá chegando. Agora você pode levantar seu tronco. Pode levantar o tronco. Ele já metou. Estamos indo? Está indo, velho. Passou, 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 passou. Passamos. Desce, fui estourado. Mandou bem, mandou bem, mandou bem. Mas não, vai daí. É a vida, né? Eu falei pra eu ter agachado, né, cara? Ele foi lá e videojou. É verdade. Bora, pode ir? Vou contar. Não é impossível, velho. Porra, porra. Um, você quer mesmo? Dois. Nossa, eu tenho labirintite, acabei de descobrir isso. Seis. Nossa senhora, eu perdi o compasso do bagulho. Oito. Vai. Nove. Mais um, mais um. Papo. Está muito bugado o bagulho. Mais um, mais um, mais um. Vai passar a brisinha. Não, passou não. Já vai, já vai. Ah, não, calma. É assim. Ah, ele tem que pôr maior. Baixa a bunda, baixa a bunda. Vai. Moleque, está parecendo uma rança. Abaixa a cabeça, abaixa o tronco. Não, levanta a bunda, não levanta a bunda, vai. Levanta a bundinha na palma da mão. É o brudinho, desentido. Só vai. Vai rápido, está passando. Vai, vai, vai. Chilling. Boa. Deu boa. Nice, acho que eu fiz menos tempo que o dengoso. Estou louco ainda, velho. E menos tempo que o dengoso. Ai, morri. Salve, salve, família. Terceira fase aí, na casa. Mano, estou sentindo só uma sombra aqui passando. Não sei o que é, acho que é o dengoso, né? Não, mano, estamos vendo se você está vendo. Mano, estou só vendo uma sombra só. Ih, vai funcionar desse jeito. Vendado. E aí, a gente vai ter que passar vendado, mano. Quem fizer o melhor tempo daquele modelinho vai ganhar. Bora, denga, você vai ter que me ajudar, cachorro. Não, eu tenho que te guiar. Bora lá, então. Pode ir em pé. Peraí, cuidado, cuidado. Bem na sua frente vai ter um fio. Embaixo, em cima. Embaixo, no seu pé. Você vai ter que subir o seu pezinho. Mais. Mais, que isso? Sobe mais, sobe mais. Agora você vai jogar do outro ladão. Aí, ó. Eu estou na vida da tontura ainda. Calma lá, vai. Vai colocar o pé. Aí, agora senta. Ai, gostou. Gostou? Seu shorting gostou, mano. Como que não vai fazer isso, velho? É, puxa o shortinho pra cima. Puxa o shortinho pra cima do jogador, mano. Nossa, é louco. Calma, tá bem na tua frente, mano. Então, 5 centímetros assim na sua frente. É verdade. Tu vai ter que um pouquinho pra trás, ó. Aí, show, beleza. Aí, agora levou teu pezinho. Tá, eu vou dar uma passada aqui. Isso. Bateu. Bafou o shortinho, mas não tomei aí. Mano, você vai morrer passando os lasers, velho. Juro por Deus. Tá, beleza, mano. Você tem que fazer de novo esse movimento. Mano, impossível, parça. Você não tem o feedback da visão, parça. É complicado, mano. Vai por baixo? Aí. Baixei. Deita, deita, tá. Cuidado, direita. Esquerda tem um, esquerda tem um. Agora vai indo. Cuidado, cuidado. Beleza. Cadê os galão? Cuidado com coco. Onde que tá os galão? Vem na sua direita. Cuidado com coco. Vai indo. Cuidado chinelo, cuidado chinelo. Vai indo, vai indo, vai indo. Foi. Vai não, pera, pera. Você não conseguiu ainda, não. Vai no mapa frente. Vai no mapa frente. Aí na sua esquerda, tá vendo, ó. Na sua esquerda, vai ter o barrilzão. Cuidado com o fino à direita. Ai, meu Deus. Foi. Cacê, Börs, velho. Nossa, eu me sujei pouco. Graças a Deus aí, certo? Então, galera, olha só. O Tonico já tá morrendo aqui pra mim. E aí a gente já vai começar os coisinhas. Pra ver, já não dá pra ver o bagulho certo. Imagina com isso aqui. Pra ver, já não dá. Tá, calma aí, Matheus. Tá, vai, fala. Calma aí. Tu vai levantar. Tá aqui já? Vai uns dois sentimentos pra frente. Agora levanta o teu joelho direito. Mais. Passou o primeiro bagulho. Tá, calma. Ele tá muito perto do bagulho também. Pode levar o teu direito um pouquinho mais pra lá. Pra lá. Calma, calma, calma. Agora levanta o teu esquerdo. Vai, vai. Ai, meu Deus. Bota o teu joelho direito. Vai pra lá. Ah, não, velho. Vai, mano. Tu não tá vindo, irmão. Ela vai tudo sozinha, velho. Vai, fala. Levanta mais teu direito de novo. Mesmo passo. Pegou, hein? Já pegou? Já é gostoso. Vai, abaixar. Pode abaixar. Abaixar? Onde? Não, calma. Abaixa. Vem lá pra trás aqui. Abaixa, abaixa, abaixa. Calma, calma. Não, mais, mais pra trás. Vem mais pra cá. Vem mais pra cá de você abaixar total. Tá certo. Se vem, vira. Calma, 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 calma. Vai no coquinho. Ai, um coquinho, velho. Ô, mais coquinho, vai. Claro. Se valer no short, vale no coque. Ficou. Toma essa. Toma essa. Valeu, Zona. Eu não quis ganhar essa só pra deixar eles com chance de ganhar, porque agora o Tonicat vai amassar, entendeu? Vamos amassar, velho. Bora lá, hein, rapaziada. Agora é minha vez, rapaz. Eu achava que dava pra ver alguma coisa aqui, tava geral zoando, mas não dá pra ver nada não, mano. Vem, 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 parceiro. Tamo vindo, peraí. Tem um sinelão aí de malandro. Vai, vai, vai pra frente, abaixa. Naquele jeitão, não tem como você passar de pé, hein? Eu sinto grande, cachorro. Ô, louco, pô. Você vai mexer no bagulho. Nossa, parça. Por quê? Os caras colocam um fio no meio do bagulho. Ah, tá de sacanagem, mano. Relaxa, vai ficar o coach. Vai, vai. Vai reto, minhoquinha. Vai pular, vai pular o lado esquerdo. Você vai bater no galão. Gente, eu quero ir, rapaz. Vamos falar aqui, ó. Carinha, vou pro noquinha começar a saber, velho. É, pra ser próprio. Agora é o seguinte, parça. Cuida a cabeça, cuida a cabeça. Agora, alguma dica de fortaleza de uma vez. Parei, parei. Mano, vira os pés um pouco pra cá. Isso, você vai ter que ir nessa reta, parça. Nessa reta. Nessa reta? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado com o quê, mano? Baixa a cabeça. O fio tá passando em cima do cê. Ele vai bater a bandana, hein? Isso, cabeça assim. Boa. Cuida com as costas, devagarzinho. Vai indo, vai indo. Vai, vai, vai. Agora só sei reto, parça. Vai indo, vai indo, vai indo. Acelera, vou acelerar. Aí não tem mais fio, só vai, mano. A maleta tá indo à frente. Vai, vai, continua, continua. Vai, vai, vai. Vai, tia, vai. Vai, vai, vai. É um fio no chão, pode ir, vai. Continua, continua. A maleta tá na tua frente, pode pegar. Pega, pega, pega. Oxi, pás, que... Qual foi, mano? O botão, ai. Mano, você é do meu time, eu te trolei. Aí você ganha, parça. Pô, dá nada, dá nada. Que isso, mano? Ai, tá sujinha a camisa, credo. Tem que falar, né, família? Não é que perdeu de lavado aí. O time dos caras destruiu nós. Com todo respeito aí, tá ligado? Parabéns aí, de verdade. Parabéns. Tá ligado. Palmas pra você. Você não vai dar, não? Não, jogador cara não... Não tá com um monte de jogador fraco. Ai, cara, cara. Parabéns, parabéns. Então, família, esse é o vídeo, mano. Espero que vocês tenham curtido pra caramba. Se vocês curtiu, deixa o likezão, se inscreve no canal, mano. E ativa o sininho pra vocês ficar por dentro de todos os vídeos monstros que vai sair aqui. Agora eu quero ver mais uns 20 mil, né, cara? Eu peço o problema, né? É, eu peço 20 mil lá, porque o pai já paguei o quê? Ah, tchau. Tchau.